Abertura Abertura Não é pessoal Atrever Não tem uma coisa Um ano que o tempo Não tem uma intencura Devesse a vida Senão você não ficar Não tem uma intencura como você quer Com o que eu disse que ele morou Não tem uma intencura Não tem uma intencura Deve ser um cavalo Não tem uma intencura Que pode ser um cavalo O que é isso? 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 O que é isso?